Salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu quero agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera também que vem me adicionando no WhatsApp para contratar a parte de serviço, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa. E também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula conteúdo privado e particular, direto aqui no WhatsApp comigo também. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal sempre vem crescendo e com isso eu venho criando aí uma série de vídeos falando sobre a parte de segurança, o quanto é importante pra quem tem interesse em se manter seguro no seu provedor. Porque a ideia inicial a pessoa tem ali de montar um pequeno provedor, gastar em equipamentos, comprar link pra poder vender pros seus clientes, compartilhar esses links, só que elas não pensam na segurança delas mesmo. Então, hoje, assim, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Conforme teve a pandemia, muitas pessoas foram afetadas com a pandemia e milhares de pessoas perderam o emprego, de certa forma, e buscam uma solução pra poder ganhar um tipo de dinheiro. Quem é uma pessoa, pessoas decentes, busca soluções honestas? E outras pessoas não, outras pessoas buscam fazer crimes, e muitas dessas pessoas estão fazendo crimes digitais. E aí, por exemplo, a pessoa contrata um link de internet de um provedor local regional, que pode ser o seu caso, a pessoa ali, ah, fulano, tem internet? Quero contratar, quanto custa? Ah, custa R$150,00 mensal, plano X. Tá, pode me instalar. O cara, você vai lá e instala a internet na casa do cara, aí esse cara começa a fazer o quê? Começa a clonar o cartão, começa a trabalhar, né, pornografia infantil, começa a fazer compras com cartão esclonado, começa a buscar coisas na Deep Web, enfim. A pessoa vai buscar a sua internet pra poder fazer crimes. E se um desses crimes cai, né, é investigado pela polícia, né, o contato inicial, quem vai ter o contato inicial e vai receber uma notificação, vai ser você, dono do provedor, que é você que contrata o link direto de internet com a operadora. A operadora recebe, né, essa denúncia e ela vai repassar pra você, né? Então, e dessa forma, você precisa ali, né, ter uma estabilidade mental, né, uma cabeça boa e tentar analisar. Claro que você não vai saber quem foi que fez o crime na sua rede, porque você não tem um sistema, né, que consiga te proporcionar uma segurança e falar pra você, né, que naquele dia, naquela hora e naquele minuto, né, aquele determinado IP, que seria o seu IP público de internet, fez um ataque a um site XPTOI, né, e fez, sei lá, um milhão, sei lá, gastou cem mil reais em compras com cartão clonado, né? E aí, pessoal, o que acontece? Rastreamento vai cair em cima de quem? Vai cair em cima da pessoa que contrata a internet, que é você, no caso, ou seja o seu NPJ, né? Se for o nome da sua empresa, vai cair no nome da sua empresa que tá vinculada a uma pessoa física, vai ir pra cima de você. E dessa forma, pessoal, se você receber uma intimação da polícia civil aí, batendo na sua porta, com um mandato em cima do seu nome, aí você vai ficar o quê? Você vai ficar triste, você vai chorar, você não vai entender o que aconteceu, e aí você vai precisar ir pra delegacia, né, responder, né, por esse crime, que muitas das vezes não foi nem você que cometeu, você é inocente. Só que daí você vai explicar pro senhor delegado lá, na delegacia, que você vende internet. E aí você, como vende internet, né, você não sabe pra qual... Você não sabe pra qual pessoa você vende internet. Você, assim, você não sabe o que a pessoa que você vende internet tá fazendo com a sua internet. Entendeu? Então, pessoal, se você não tem como provar nada dos seus clientes, você vai responder por todos os crimes que acontecem dentro da sua rede. Simples assim. Aí o que você vai precisar fazer? Aquele dinheiro que você ganhou vendendo internet, você vai precisar rapidamente contratar um advogado criminal. Pra poder livrar, né, tipo, tentar te defender, né, explicando que você é um empresário, vende internet ali, né, trabalha no ramo de telecomunicações, vendendo internet ali, seja fibra ótica, seja internet via rádio, né, ou cabo de rede, pra várias pessoas nesse bairro XPTO. E aí, né, você vai passar por uma investigação, e se você não tiver um sistema de log, que armazena esses logs de acesso da toda a sua rede, se você não tiver isso salvo, aí você tá ferrado, né? Você tá ferrado porque você vai pagar pelos crimes. Agora, se você tem um servidor de log, né, esse servidor de log tá funcionando, tá ativo, tá ali armazenando os logs tudo certinho, aí você vai falar, o delegado vai explicar, vai falar, não, tem um servidor de log na rede, né, esse servidor de log gera log diário, por um ano ele vai gerando esse log diário, e aí a gente pode pegar o servidor de log, vocês podem baixar, pegar, copiar os logs, levar o HD de log, e fazer o quê? Fazer uma análise, né, fazer uma perícia, e nessa perícia você com certeza vai achar o culpado desse crime. E aí, se você tiver isso, vai ser tranquilo pra você, né, isso você já pode, na abordagem policial, você já pode falar pros agentes policiais, que você tem um servidor, e esse servidor faz o armazenamento dos logs de acesso dos seus clientes. E aí, pessoal, né, vai pra perícia, a perícia vai analisar, e vai tirar a investigação do seu nome, e vai buscar o criminoso dentro da sua rede. Com isso, você não vai precisar, né, ficar preocupado, né, e ser preso por um crime que você não cometeu. Então, pessoal, preste atenção, pesquise na internet, se tiver com dúvida referente a isso. Eu tava vendo algumas coisas, e tem muitas pessoas que são presas injustamente, na verdade, não é tão injustamente, porque ela sabe do risco. Então, quando você vai vender internet pra alguém, você sabe que aquela pessoa pode fazer algum determinado crime, e você responder pra aquele crime. Então, você sabe disso. Você não é totalmente leigo no assunto. Ah, nunca imaginei. Não, você imagina sim, você sabe muito bem disso aí, que isso é possível, né. Então, se você não quiser passar por essa situação muito ruim, é extremamente importante que você tenha um servidor de log na sua rede, fazendo o armazenamento de todos os logs de acesso da sua rede. Pra isso, galera, sempre mostro pra vocês, pra vocês trabalhar com o Proxmox, uma ferramenta aí, open source, pra você poder trabalhar, vai no site do Proxmox, baixa lá a ISO, né, do Proxmox, monte o seu servidor, e aí você pode montar esse servidor de log, né, pra você ter aí os logs salvos na sua rede, né, você vai ter os logs salvos, faz aí os testes direitinho, quando eu faço esse servidor de log, eu monto toda a estrutura do Proxmox, faço a instalação do sistema Linux, configuro, atualizo o Linux, deixo o Linux tudo funcionando direitinho na rede, aí, depois que a gente monta o servidor de log, integra ele junto ao seu roteador microtec, né, pra poder fazer o quê, guardar os logs dos seus clientes de PPPoE na rede, PPPoE, host post, enfim, todos os tipos, esse servidor de log, ele é monitorado por uma semana, tá, e se você, ali, após essa semana, você pode manter o seu sistema aí funcionando tranquilamente, tá, então, tem um valor, né, claro, dessa prestação de serviço, de executar esse servidor, deixar ele funcionando, toda a parte de implementação do servidor, a configuração do servidor em si, tanto do Proxmox, do servidor Linux, do sistema de log mesmo, tem um valor X, ali, de implementação inicial, depois você paga uma taxa mensal, pra manter esse servidor sempre ativo na sua rede, tá, é muito mais barato você ter um servidor, né, gastar com essa ferramenta, não é gastar, investir, investir com essa ferramenta na sua rede, do que amanhã ou depois você precisar pagar um advogado criminal, pagar fiança, por uma coisa que você não cometeu, gente, é muito mais importante, muito mais viável, e muito mais barato, né, se você fala, pô, ah, vou gastar X, é, mas se você precisar contratar um advogado criminal, você tá fudido, você tá ferrado, essa é a verdade, né, é, porque você não, você vai ter que desembolsar uma puta grana, essa é a verdade, tá, então, essa é a ideia, pessoal, né, se manter seguro, né, sempre, é, tipo, sempre pensar em segurança inicialmente pra você, que tá compartilhando um link de internet que tá no seu nome, se o link de internet tá no seu nome, quem vai responder qualquer coisa que sai desse link é você, seus clientes que tá abaixo do seu link, não tá nem aí pra você, tá pouco se lixando pra você, e quer que você se foda, essa é a verdade, tá, então, se você não tiver provas, boca a boca, não vale de porra nenhuma, ah, eu tô falando aqui, se você for falar durante, perante a justiça, que você falar, entra aqui, sai aqui, você não tem prova, tá ferrado, agora, quando o ataque, teve o ataque lá, teve o problema lá do crime digital, tem prova que saiu do seu IP, você é o responsável, gente, você é o responsável por aquele ponto final, ah, mas foi meu, foi, foi, foi alguém da rede, não, não quer saber se foi alguém da rede, porque você não tem como provar que foi alguém da rede, aí você tá fazendo o que? Você pode tá falando asneira, que foi, ah, foi alguém da rede, você não tem prova se foi alguém da rede ou foi você, entendeu? você precisa provar, se você não consegue provar, se você não consegue provar, o link tá no seu nome, você vai responder, simples, assim, é assim que funciona, gente, então, Proxmox, né, monta uma máquina, né, uma máquina que consiga ficar ligada aí, 24 horas por dia, né, colocar uma fonte real, memória mínimo de 8 gigas, um HD de 1 tera, né, tem HD pra poder salvar os logs, tá, ah, fez, é, um sistema de monitoramento pra você monitorar esse servidor de log, né, se você não quiser fazer isso, boa sorte, que Deus te ajude, e espero que nunca aconteça isso com você, né, mas, né, se você for um cara inteligente, esperto, você sabe que tem milhares de crimes digitais, e muita gente tá pagando por isso, porque não tem como provar, que é ele que não fez esse crime, se você tem internet no seu nome, acontece alguma coisa ali, você é o responsável, gente, é assim, se você tem um carro no seu nome, emprestou o carro pra um amigo seu, seu amigo atropelou alguém e fugiu, quem que é o dono do carro? É você, aí não tem câmera, não tem nada que possa ver uma outra pessoa no carro, aí você fugiu, pessoal, alguém pegou a placa por acaso ali, vai bater no seu nome, no seu endereço direitinho, aí vai pra um aperitivo, vão localizar você, fala, o cara que atropelou foi o fulano, não, mas eu tava em casa esse dia que não sei o que, se você não tiver a prova, dançou, entendeu, sempre, o carro tá no nome de quem? Tá no seu nome, ah, sempre estou pra um amigo seu, seu amigo atropelou alguém e, deu linha, você vai responder pelo crime que o seu amigo cometeu, simples assim, entende o negócio, vai responder e já era, tá? É isso galera, mais um videozinho referente a esse assunto, extremamente importante, tem pessoas que não dão tanto valor por esse assunto, mas quem sabe como funciona, e tem pessoas que passaram por isso, e sabem a extremidade do, sabem como é grande esse problema aí, pessoal, precisando de consultoria, é só falar comigo no whatsapp, meu whatsapp está aberto, para pessoas que precisam realmente de trabalho em consultoria, coisa séria, isso aqui a gente tá falando de coisa séria, não é brincadeira gente, você responder por um crime que você não fez, é coisa muito séria isso aí, então, quer montar um servidor de log, manter todos os logs de acesso, da sua rede, guardados em um arquivo ali, em um txt ali, compactado, essa é a solução que você precisa, para não ter dor de cabeça, para você se defender, você ter provas, que não foi você que fez a merda na rede aí, que fez esse ataque, essa evasão, esse crime, então você precisa ter prova, entendeu, precisa provar isso daí, pessoal, é isso, mais um vídeo aqui, espero que tenham gostado, se você curtiu, quer falar comigo sobre esse assunto, trocar ideia comigo ali no whatsapp, pô, tô precisando de um negócio desse, como funciona, eu te explico no whatsapp, legal pessoal, muito obrigado pela atenção, o canal daqui a pouco, tá chegando a 50 mil inscritos, visualização já tem pra caramba, então daqui a pouco, tá chegando a 50 mil inscritos, aí no canal, assim, para um canal que mexe, só com isso aqui, é até relevante, agora se eu estivesse fazendo aí, um monte de merda, já tinha acho que 1 milhão de inscritos, mas valeu, muito obrigado e valeu.